Oi gente, e aí? Como vocês estão? Tranquilos? Bora pra mais um react no canal, dessa vez mais um lançamento do nosso querido VG Beats, tava meio sumido aí o VG Beats, que ele lança geralmente tipo uns vídeos a cada umas duas semanas, três semanas, ele é um cara que vai lançando mais pausadamente, dessa vez ele tá lançando Rap, Sinta a Minha Presença, Sukuna, Jack e Dio. Eu acho que vai ser no estilão do Take a Raps, então eu corto, então eu queimo, eu acho que vai ser mais ou menos nesse estilo, eu vi pelo menos aqui na capa três personagens, o Sukuna, o Jack e o Dio, pode ser que tenha mais, então bora conferir o campo do nosso querido VG Beats, dinossauro aí do nosso cenário geek, um dos precursores também, então se você já é inscrito no canal, deixa o like, ajuda muito na divulgação, Se você não é inscrito, se inscreve e ativem as notificações para receber vídeo todos os dias, tanto a meio-dia quanto às 17 horas e também às 21 horas, beleza? Então, go! Prepararam, senhores? Então, bora conferir? Olá, pessoal... Sinta a Minha Presença, Sukuna, Jack, Dio, VG Beats, composição do Sidney Secaço, então... Cantor e compositor, VG Beats. Edição, Black Mv... Deixa o like. Dubmaker, Meats, Daiki. Sidney Secaço nos Beats. Deus! Bom! Bravo pra caralho! All for one! Caboso personagem, velho! Todos foram minha força, a maliquina vai apagar o alforal de você. Londres que se propagou minha fama. O armário é o terror de toda a humanidade. Jack! Stripador, pura perversidade. Trazido de volta e mostra para os deuses, porque sou considerado aberração. Eu tenho pecados que não são pagáveis, nem que recitasse a vocês oração. Uh! Racinta minha presença. Caralho, que foda! Racinta o meu poder sombrio. Sou tão antigo quanto a própria criação. Deus! John! Outro one! Deixe! Ótimo! 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 Estou na atmosfera. Sou eu. Preparador! A identidade que eu assumi. Seu pio... O destino da sua vida é meu. É, é, é. Cita a minha presença de consumir. Na fé onde eu vivi, na morte eu ressurgirá. Alucarte! Braco! O que é diferente? Um medo muito maior Se a restrição é menor Meu poder fica maior Leu nome e te traz pra frente Drácula Darate Bravo Sukuna Oso Eu faço o que for pra obter o que preciso Minha medidade que repugnante Abrir mão de seu mano pra ser um vampiro Todo dia da Se acostuma com a minha presença Pois o mundo inteiro em dia será meu Olha esse entrão, velho Minha presença Sinta O meu Poder Sombrio Sou imortal e sem nenhuma compaixão Sou respeitado pois tem Sarat A maldição agora vive por você Dono do mundo sei que um dia eu vou ser Tio Não presença Mas você desiste de lutar Minha aparência Não mostra tudo que sou capaz Ninguém me enfrenta Testemunha em sua vida acabar Então só tenta Você se acha a voz Que som, velho A pressão na atmosfera sou eu A identidade que eu assumi O destino da sua vida é meu Sinta a minha presença de consumir Uhuhu VG Beats Pra quem vê Na edição M.S. Dike de Tobey Maker E Sidney Scasso no Beach Sensacional Que vídeo sensacional Do nosso querido VG Beats Ficou incrível Ele trouxe mais ou menos Um estilão como o TK Raps Traz né Que é tipo Pegar vários personagens Com uma mesma Como pode dizer Comportamento E trazer a música Ficou sensacional Eu pensei que seria só aqueles três Mas não Mano ele trouxe até o Gon De tipo Sinta a minha presença Intimidadora E realmente Quando o Gon se transforma Pra enfrentar a Pitou Mano É cabuloso Dá medo Quando você olha assim Ele com aqueles olhinhos branquinhos Assim todo preto Você fala Mano Fudeu Ele trouxe o Gon Trouxe o All for One Que mano Ele é Você é louco Como eu vou falar Ele é o vilãozão De Boku no Hero Embaçado Consegue roubar Todas as habilidades Trouxe o nosso querido Jack Stripador Bravo Lendário Trouxe também Sukuna Trouxe Konorio E trouxe vários outros Que agora não estou lembrando Porque minha memória é péssima Jack Stripador também Mano Que sonzão Sensacional Eu acho muito A vibe do VG Beats Eu fico meio sentido Porque ele traz poucos vídeos É que na realidade Eu não sei se ele traz poucos Ou se é outra rapaziada Que traz muitos Mas o que eu sei É que toda vez que sai O som dele Sai com excelência De qualidade Então sensacional Mais uma música Do nosso querido VG Beats Achei muito da hora Essa vibe agressiva E aquele refrão Sim Dá Mano Ficou muito da hora Tipo ele diminuiu o beat A voz ficou bem no fundinho Assim Achei que ficou sensacional Esse som do nosso querido VG Beats Beleza senhores Então é isso Lembrando que o terceiro link Aqui na descrição É o link do nosso querido VG Beats Se você puder deixar um like Lá no vídeo dele De deixar um like Aqui no meu vídeo É a melhor dos mundos Beleza Então é isso Muito obrigado Valeu Falou E até o próximo vídeo Então pode vir Vem Contra nós Não tem ninguém Jutsu do dolar de cem Este local boy Bem Mexou com os do Tihra Gang Catou te mandar pra além Olhos que prevém Caiu no ganjo Adivinha de quem Tinha lindade Você não vale Atropelo Se for o adversário Tá muito fácil Você salvado Olha meu rank O seu é muito baixo Sabe que é massa Xino birra Se faço selo Sua morte é fácil Tinha lindade